Olá, bem-vindo ao Meditando, eu sou a Juliana e nesta meditação eu vou te guiar até que você caia num sono profundo e tranquilo, te contando uma história. A história de hoje é também um pedido de vocês, eu vou contar a história de Pocahontas, mas, como a história dos filmes da Disney é bem pequena, eu decidi contar aqui as duas histórias. Então primeiro eu vou contar a versão da Disney, do filme, e depois eu vou contar a história da Pocahontas real. Então eu espero que vocês gostem. Muito em breve você vai cair num sono profundo e tranquilo, então antes que isso aconteça, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e deixe seu comentário, para me ajudar a trazer mais vídeos para você dormir e meditar. Deite-se em uma posição confortável. Você está aqui agora, neste exato momento, longe de qualquer perigo, qualquer problema. Você está se sentindo confortável, seguro e pronto para dormir, relaxar e descansar. Você sente as suas pálpebras pesadas, pesadas. Seus olhos ardendo de sono suavemente. Até que você não aguenta e deixe seus olhos se fecharem. Agora, você presta atenção apenas na minha voz e na história. Vamos começar a história do filme. Pocahontas é vista pela primeira vez no topo de uma cachoeira, quando é chamada por sua amiga na coma. É revelado que Pocahontas tem tido uma série de sonhos estranhos e ela não entende o que eles significam. Na coma dá conselhos para Pocahontas para falar com seu pai, o chefe Paul Ratan, que voltou recentemente de uma guerra. Na aldeia, Pocahontas se encontra com seu pai e descobre que Cocoon, um dos melhores guerreiros de seu pai, pediu para casar com ela. Como um presente, Paul Ratan dá para Pocahontas o colar que sua mãe havia usado em seu casamento. Pocahontas não sente que este é o caminho certo para ela, mas sente que Cocoon seria um marido bom para ela, pelo fato de ele ser corajoso, leal, forte e protetor. Pocahontas viaja para se encontrar com a vovó Willow, a fim de ganhar alguns conselhos. Depois de contar a vovó Willow sobre seu sonho e os planos de seu pai para seu casamento arranjado, vovó Willow diz para Pocahontas que seu sonho está levando ela para seu caminho. Quando Pocahontas pergunta como encontrar o seu caminho, vovó Willow ensina Pocahontas a ouvir os espíritos da Terra. Pocahontas faz isso e depois de ouvir o vento, é capaz de detectar o navio que transportava os europeus, embora ela confunda as velas do navio com nuvens. Pocahontas mais tarde encontra com um dos colonos que se chama John Smith. Com o tempo, os dois se conhecem, perguntando sobre suas vidas e mundos diferentes. No entanto, a conversa azeda quando John Smith, involuntariamente, revela seu preconceito para com os nativos americanos. Pocahontas explica-lhe a beleza e a importância da natureza através da música Cores do Vento. Isso faz com que John mude os seus caminhos e os dois começam a se apaixonar. No entanto, após ouvir os tambores, Pocahontas é forçada a voltar para a aldeia. Mais tarde, enquanto colhia milho com Nacoma, Pocahontas se reúne com John Smith novamente. Depois de Nacoma jurar segredo, Pocahontas leva John Smith para fora da floresta. Pocahontas leva John para conhecer a vovó Willow. Quando John revela que os colonos tinham vindo em busca de ouro, Pocahontas revela que não há ninguém na área. Quando outros colonos entram na área à procura de Smith, Smith é forçado a sair. Mas os dois concordam em se encontrar nessa noite no mesmo local. Depois que Smith sai, Pocahontas se preocupa com suas ações. A vovó Willow lembra para Pocahontas dos seus sonhos. E Pocahontas começa a suspeitar que seu sonho está levando ela para John. Ao retornar para a aldeia, Pocahontas descobre que os guerreiros das aldeias vizinhas chegaram e estão a planejar uma luta contra os colonos. Naquela noite, apesar dos protestos de Nacoma, Pocahontas foge para atender John. Ambos revelam que os seus respectivos povos estão planejando uma guerra. Pocahontas pergunta a John se ele não quer ir para a aldeia e falar com Paul Ratan na tentativa de evitar a luta. John é relutante no início, mas depois concorda com alguns conselhos de vovó Willow. Quando Coco 1, que tinha sido advertido sobre Pocahontas por Nacoma, de repente se depara com Pocahontas e John Smith se beijando, Coco 1 fica furioso e o ataca. Antes que Pocahontas possa evitar a briga, Thomas, que tinha sido enviado para se encontrar com John, atira e mata Coco 1. John Smith assume a culpa e é feito prisioneiro pelos homens de Paul Ratan e sentenciado a morrer ao nascer do sol. Pocahontas percebe que ela deve parar a execução que irá levar a uma guerra entre os americanos nativos e os colonos. Ela corre chamando as forças da natureza para ajudá-la a alcançá-los a tempo. Pocahontas chega a tempo de John Smith ser morto por seu pai, o chefe Paul Ratan, que entende sua filha e liberta John Smith. Quando o enraivecido governador Radcliffe atira no chefe, John Smith empurra Paul Ratan fora do caminho e leva a bala. Logo depois, John Smith pede para ela ir com ele para a Inglaterra. Mas, ela explica que seu lugar é na Virgínia com o seu povo. para consolá-lo, ela lhe diz que não importa o que aconteça, sempre estará com ele. Eles se beijam e os homens levam ele para o navio. como ele está indo embora, Pocahontas corre tão rápido quanto pode para um penhasco com vista para o oceano. John dá adeus a Pocahontas e Pocahontas. Agora vamos conhecer a história real de Pocahontas. nascida Matoaca, conhecida depois como Amonute. Foi uma Ameríndia filha de chefe Paul Ratan que governava uma área que abrangia quase todas as tribos do litoral do estado da Virgínia, região chamada pelos índios de Tenacomacá. Pocahontas casou-se com o inglês John Rolfe, tornando-se uma celebridade no fim de sua vida. Seus verdadeiros nomes eram Matoaca e Amonute. Pocahontas era um apelido de infância que acabou se popularizando. Pocahontas é um apelido que significa a metida ou criança mimada. O seu nome real era Matoaca. A história conta que ela salvou o inglês John Smith que seria executado pelo seu pai em 1607. Nessa época, Pocahontas teria apenas entre 10 e 11 anos de idade. Smith era um homem de meia-idade, de cabelos castanhos, de barba e cabelos longos. ele era um dos líderes colonos e em 1607 fora raptado por caçadores por ratans. ele possivelmente seria morto, mas Pocahontas interveio conseguindo convencer o pai que a morte de John Smith atrairia o ódio dos colonos. graças a esse evento e a mais duas oportunidades em que Pocahontas salvou a vida dos colonos, os polratans fizeram as pazes com os colonos. Ao contrário do que dizem os romances sobre sua vida, Pocahontas e Smith nunca se apaixonaram. Smith serviu como um tutor da língua e dos costumes ingleses para Pocahontas. Em 1609 um acidente com pólvora obrigou John Smith a se tratar na Inglaterra, mas os colonos disseram a Pocahontas que Smith teria morrido. A verdadeira história de Pocahontas tem um triste final. Em 1612, com apenas 17 anos, ela foi aprisionada pelos ingleses enquanto estava em uma visita social e foi mantida na prisão de Jamestown por mais de um ano. Durante o período de captura, o inglês John Rolfe demonstrou um especial interesse na jovem prisioneira. Como condição para Pocahontas ser libertada, ela teve de se casar com Rolfe, que era um dos mais importantes comerciantes ingleses no setor de tabaco. Pocahontas passou um ano prisioneira, mas tratada como um membro da corte. Alexandre Whiteaker, ministro inglês, ensinou o cristianismo e aprimorou o inglês de Pocahontas. E quando este providenciou seu batismo cristão, Pocahontas escolheu o nome de Rebeca. Logo após isso, ela teve seu primeiro filho, a qual deu o nome de Thomas Rolfe. Os descendentes de Pocahontas e John Rolfe ficaram conhecidos como Red Rolfe. Em 1616, Rolfe, Pocahontas e Thomas viajaram para a Inglaterra. Junto a eles, 11 membros da tribo Po-Ratam, incluindo o sacerdote Tomocomo. Na Inglaterra, Pocahontas descobriu que Smith estava vivo, mas não pôde encontrá-lo, pois estava viajando. Mas Smith mandou uma carta à rainha Anna informando que fosse tratada com nobreza. Pocahontas e os membros da tribo se tornaram imensamente populares entre os nobres. E em um evento, Pocahontas se tomou como se encontraram com o rei James, que simpatizou com ambos. Em 1617, Pocahontas e John Smith se reencontraram. Smith escreveu em seus livros que durante o reencontro Pocahontas não disse uma palavra a ele. Mas quando tiveram a oportunidade de conversarem sozinhos por horas, ela declarou estar decepcionada com ele, por não ter ajudado a manter a paz entre sua tribo e os colonos. Meses depois, Rolf e Pocahontas decidiram retornar à Virgínia. Mas uma doença de Pocahontas obrigou o navio em que estavam a voltar para Gravesham quente na Inglaterra onde Pocahontas morreu. Após sua morte, diversos romances sobre sua história foram escritos, sendo que todos retratavam um romance entre Smith e Pocahontas. A maioria ainda tratava John Wolf como um vilão que teria separado os dois e casado com Pocahontas à força. Apesar de sua fama, as figuras encontradas sobre Pocahontas sempre foram de caráter fantasioso, sendo a mais real figura de Pocahontas a pintura de Simon Van Depaz que foi feita em 1616. Hoje em dia, muitas pessoas tentam associar sua árvore genealógica a Pocahontas, incluindo o ex-presidente George W. Bush. Mas, na verdade, ele seria descendente apenas de John Rolfe a partir de um filho de um casamento posterior à morte de Pocahontas. Entre as pessoas confirmadas como descendentes de Pocahontas, destaca-se Nancy Reagan, viúva do ex-presidente estadunidense Ronald Reagan. O chefe Poat morreu na primavera seguinte. Os descendentes da tribo de Pocahontas foram dizimados e suas terras foram tomadas por colonizadores. casamento com Rolfe durante sua estada em Enricos, Pocahontas encontrou-se com John Rolfe que caiu de amores por ela. Rolfe cuja esposa e filha tinham falecido tinha cultivado com sucesso uma nova espécie de tabaco em Virgínia e tinha gasto muito de seu tempo lá para a colheita. Ele era um homem muito religioso que se angustiava com as potenciais repercussões de casar com uma selvagem. Em uma longa carta dirigida ao governador pediu permissão para casar-se com ela relatando seu amor por ela e sua crença de que ela poderia ter sua alma salva. Ele alegou que não estava somente movido entre aspas pelo desejo carnal mas pelo bem dessa plantação. pela honra de nosso país pela glória de Deus pela minha própria salvação. Ela se chama Pocahontas a quem dirijo meus melhores pensamentos e eu tenho estado por tanto tempo tão confuso e encantado por este intrincado labirinto. Fecha aspas. os sentimentos de Pocahontas sobre Rolf e a união são desconhecidos. Casaram-se em 5 de abril de 1614. viveram juntos nos anos seguintes na plantação de Rolf Varina Farms que estava localizada ao lado do James River na nova comunidade de Enricos. Tiveram um filho Thomas Rolf nascido em 30 de janeiro de 1615. Sua união não obteve sucesso no sentido de trazer os cativos de volta, mas estabeleceu um clima de paz entre os colonos de Jamestown e a tribo de Poatã por muitos anos. Em 1615, James Harbour escreveu que desde o casamento eles tiveram um amigável comércio não só com os Poatãs como também com todos aqueles que estavam à sua volta. Viagem à Inglaterra e morte Os responsáveis pela colônia de Virgínia encontravam dificuldade em atrair novos colonos para Jamestown. Com o objetivo de encontrar investidores para assumir os riscos usaram Pocahontas como uma estratégia de marketing tentando convencer os europeus de que os nativos poderiam ser domesticados buscavam desse modo salvar a colônia. Em 1616 os rolfes viajaram para Inglaterra chegando no porto de Plymouth e dirigindo-se para Londres em junho de 1616. Foram acompanhados por um grupo de 11 nativos. Pocahontas entreteve várias reuniões da sociedade. Ao chegar o rei não queria recebê-la formalmente por isso Smith que estava em Londres ao saber disso escreveu uma carta ao rei contando como Pocahontas os havia salvo em Jamestown da fome do frio e da morte. O rei por causa disso aceitou recebê-la. Pocahontas Pocahontas e Rolfe viveram no subúrbio de Brentford por algum tempo. Em março de 1617 tomaram um navio e retornaram a Virgínia. No entanto, o navio havia somente chegado a Gravesen no rio Tamiza quando Pocahontas ficou doente. A natureza da doença é desconhecida, mas pneumonia, varíola ou tuberculose são os diagnósticos mais prováveis. ao desembarcar ela morreu. Seu funeral ocorreu em 23 de março de 1617 na paróquia de São Jorge em Gravesen. Em sua memória foi erguida em Gravesen uma estátua de bronze em tamanho real. Este é o fim das histórias. e você apenas deixa que cada pedacinho do seu corpo relaxe e pese em direção ao chão. Você relaxa o topo da sua cabeça o seu rosto todos os músculos do rosto a boca a língua a garganta o maxilar a nuca a nuca o pescoço o pescoço Os ombros, os seus braços, as suas mãos, os dedos das mãos, o tórax, a sua barriga, as costas, as suas pernas, os seus pés, os dedos dos pés, o seu corpo está extremamente, completamente relaxado, confortável, seguro, tranquilo e sereno. E então você se entrega ao sono. Agora é hora de dormir e descansar. Você se entrega para um sono profundo, um sono revigorante, relaxante, transformador. O sono toma agora conta de cada pedacinho, cada célula do seu corpo. Você sabe que amanhã irá acordar na hora certa, se sentindo muito bem e extremamente energizado, descansado e pronto para um novo dia. Você se sente seguro, tranquilo, em paz, em um relaxamento profundo. Agora você permite que enquanto você dorme profundamente, este sono te cure. que ele haja em seu corpo com sabedoria, e você dorme tranquilo, em paz. Nada te impede de relaxar e descansar neste momento. Você permite que os seus sonhos sejam leves, agradáveis e que te tragam mensagens, respostas e insights importantes para te ajudar nos próximos dias. estes este é o seu merecido momento de descanso. Tenha bons sonhos, um bom sono, um bom descanso. Durma em paz, envolto a muito amor, muita luz, proteção e muita paz. Bom descanso, bons sonhos. Bom descanso. 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 Bom descanso.